Fala pessoal, olha eu de novo aqui ó, tamo junto aqui ó, postei o desbloqueio desse telefone a pouco tempo e agora eu vou postar o ar de reset, desbloquear, formatar esse aparelho, perfeito? Quem não gostou pode deixar o dislike aí, o importante é vocês assistirem o vídeo que já contribui bastante com o Raposo Obrigado aí galera, e se gostou deixa o like aí que tamo junto pessoal aqui, curta o canal do Raposo Aqui pessoal, botão de volume pra cima e o botão power, os dois juntos a gente deixa pressionado, perfeito? Ó, power e volume pra cima Soltamos os botões quando aparece a tela da Alcatel, lembrando que o modelo desse aparelho é o 5010E É, perfeito? A gente vai aqui em português, desce com volume pra baixo e vamos em português Português, confirmamos com o botão power Agora pessoal, a gente vai com o botão de volume menos até restaurar dados do utilizador, perfeito? Aqui ó, registrar dados do utilizador e a gente confirma com o botão power Arte reset, desbloquear, formatar, sem a padrão de pin ou de desenho e remover bugs do sistema E se esse aparelhozinho aparecer na conta bug, tem um vídeo aqui embaixo que eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês removerem Então, com o botão de volume menos, a gente vai na opção eliminação de dados de reposição de fábrica Perfeito? Ó, descemos com volume menos Vamos aqui, eliminação de dados e reposição de fábrica e confirmamos com o botão power Ó, navegamos até essa opção aqui ó Eliminar todos os dados do utilizador com o botão de volume menos A gente confirma com o botão power Pronto, agora reiniciar sistema agora A mesma opção que já está Confirmamos com o botão power Pronto Dentro de uns 5 minutinhos, esse aparelho demora a voltar Ele é um pouco lento, entendeu pessoal? Então o vídeo fica por aqui pessoal É só essa mixariazinha Esse aperitivo pra gente Depois tem coisas cociças mais pra nós Estamos juntos e até o próximo vídeo Se gostou deixa aquele likezão e inscreve no canal do Raposo Tchau